Falta de água na região do Selmidei. Nunca mais! Postos de saúde sem medicamentos. Nunca mais! Merenda das nossas crianças sem qualidade. Nunca mais! Nossa cidade sem cuidado. Nunca mais! Nosso povo abandonado. Nunca mais! Para as coisas ruins do passado não voltarem. Edinho 13. Começa agora o programa Edinho Prefeito. Mostramos aqui algumas das principais marcas do Edinho como prefeito de Araraquara. Combate a pandemia. Orçamento participativo. Escolinhas de esportes. Oficinas culturais. Jovem cidadão. Frentes da cidadania. Bolsa Cidadania. Arena da fonte. Saúde em casa. Gostar de gente. Cuidar de vidas. Cuidar da cidade. E tudo o que ele vai fazer nos próximos quatro anos. Incubadora de startups. Novas empresas chegando. Castração de animais nos bairros. Saúde em casa e telemedicina. Reabertura do pronto-socorro do Melhado. Iluminação de LED em toda a cidade. Internet grátis e de qualidade. Zerar as vagas nas creches de zero a três anos. Cuidado com o meio ambiente. Mais justiça social e um futuro melhor para todos. Isso não é promessa. É realidade. Edinho Prefeito. Vote 13. Se você também quer o melhor para Araraquara, é muito importante que você vote no dia 15. E que você ajude o Edinho a construir uma cidade cada vez melhor. Dia 15. Aperte o 1. Aperte o 3. Quando aparecer a foto do Edinho, aperte o verde. E confirme que você quer uma Araraquara mais justa, mais humana, mais solidária. Se você quer uma Araraquara que vença a pandemia, onde a vida vença, não corra risco. Vote em quem você conhece o trabalho. Vote Edinho. Vote 13. Meu voto é Edinho 13. É Edinho na cabeça. Eu vou votar 13. Edinho que está fazendo tudo isso. Merece nosso voto. Eu voto nele. Para tornar Araraquara exemplo e referência no combate ao coronavírus no Brasil e no mundo, precisei do apoio da nossa cidade. E de todos que colocam a vida em primeiro lugar. Agora, preciso muito do seu apoio novamente. Para que possamos, no pós-pandemia, ajudar nossas empresas, recuperar nossos empregos e atrair novos investimentos que nos levem para um futuro promissor e de muita justiça social. Você me conhece. Sabe que tenho experiência para isso. Sabe que sempre me dedico. que sempre coloque a nossa cidade antes de tudo. Que sempre coloque o nosso povo em primeiro lugar. Para que eu possa continuar trabalhando por você, eu preciso que você vá votar. Eu preciso do seu voto. Vamos juntos. Vote 13. Estou com Edinho para prefeito em 2020. Dia 15 a gente vai votar 13. Eu apoio Edinho Silva como prefeito. Meu voto é seu. Eu voto 13. Vote Edinho. Vote 13. Datapres e Jornal Oi Imparcial apontam. Edinho lidere isolado com 46%. O segundo colocado está com 13%. É o rião de toda a cidade. Comunicação cuidando de Araraquara. PT, PSD, Solidariedade, PSC, PP, PL e PCdoB.